Lembra de todas as ligações que eu te fiz e você não atendeu Lembra de todas as mensagens que eu te escrevi, mas você nem respondeu Agora vem falar que eu tô bonitinho, eu olho na sua cara e sei que você tá mentindo Eu sei o que aconteceu, tô com o bolso cheio de dinheiro Aí eu te pergunto o que aconteceu com aquele gordo feio O próximo trecho da música chega a mim arrepia Já fiz tudo nessa vida, menos fofia nesse tipo de mina No passado o que se achar foi querer pagar de par Antes você pisava, agora eu vou pisar Agora vem dizer que está apaixonada Não vem de lorota Não vem de lorota Não vem de lorota Não vem de lorota Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Lembra de todas as ligações que eu te fiz E você não atendeu Lembra de todas as mensagens que eu te escrevi Mas você nem respondeu agora Vem falar que eu tô bonitinho Eu olho na sua cara e sei que você tá mentindo Eu sei o que aconteceu Tô com o bolso cheio de dinheiro Aí eu te pergunto o que aconteceu com aquele gordo feio O próximo trecho da música chega a mim arrepia Já fiz tudo nessa vida menos fofia nesse tipo de mina No passado o que se achar foi querer pagar de par Antes você pisava, agora eu vou pisar Agora vem dizer que está apaixonada Não vem de lorota Não vem de lorota Não vem de lorota Não vem de lorota Acesse já Que tu vai ver Murila Azevedo Fonte do Funk SP Murila Azevedo Fonte do Funk SP Tamo junto Original